O curso Anúncios de Facebook inclui certificação e este formato permite fazer ao seu ritmo nos dias e horários que desejar. Os Smart Vídeos são uns vídeos criados especialmente para facilitar a sua aquisição de conhecimento, gravados em estúdio com edição profissional e também pensados para facilitar a sua visualização para que seja atrativo sempre que queira adquirir novas competências. O programa desta formação é bastante completo, mais desde o gestor de anúncios, onde pode criar as suas campanhas, escolher um público segmentado, como conseguir captar leads automaticamente no Facebook e obter os dados do utilizador diretamente para a sua página de Facebook ou integrar com plataforma de email marketing, como implementar o pixel de Facebook para conseguir acompanhar o retorno de investimento, como descobrir novos públicos para a sua página que estão interessados nos seus produtos e serviços, como promover de forma eficiente as publicações que já estão na sua página de Facebook, como é que pode fazer campanhas direcionadas para tráfego e conversões no seu site e assim desta forma ver os vários tipos de campanhas que existem para que possa escolher quais são as táticas mais ajustadas em função dos objetivos do seu negócio.